Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, hoje eu vou estar ensinando a fazer uma das... vou dar continuação que eu já postei o vídeo da Elza, da Ana e agora eu vou postar o vídeo do Olof. Olha que bonitinho, gente. Esse daqui é créditos da nossa amiga Nadiele Pereira. Ela me mandou algum... ele e eu achei muito fofo e ela me permitiu estar reproduzindo pra vocês. Então eu vou estar ensinando a fazer o nosso Olof. Olha que lindo. Ele todo de pérola pra tampa de caneta. Ó, na caneta ele vai ficar assim. Ó, tá? Eu vou ensinar apenas a tampa. A... essa parte aqui, vou estar deixando uma playlist aqui na descrição do vídeo, ensinando, explicando como que faz. Que tem vários modelos de capuz de caneta aqui no canal, então... A playlist vai estar ele também, tá bom? Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E então, bora fazer. Pra estar fazendo esse lindo Olof, nós estaremos utilizando Pérolas Brancas, Pretas e Laranjas, número 4. E na horizontal, temos que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na vertical, nós temos que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? A carreirinha pra estar fazendo esse lindo Olof. Então, gente, bora fazer o nosso Olof e bora vender também, né, gente? Então, vamos começar. Gente, perdão. Vamos colocar 4 pérolas brancas. Colocou. Colocou assim. Então, vamos colocar agora uma na direita, uma na esquerda e cruza na terceira pérola. Ó. Cruzou. Aí, novamente. Direita, esquerda. Cruza na terceira pérola. Direita, esquerda. Cruza na terceira pérola. Ó, como está ficando. Ó, como está ficando. Aí, vai direita, esquerda. Cruza na terceira pérola. A direita, esquerda. Cruza na terceira pérola. E aí, vai direita, esquerda. Ok. Direita, esquerda. Cruza na terceira pérola. Ó, assim. Assim. Agora, nós vamos na última fileira. Na última carreira. Na última carreira, quer dizer. Vamos colocar duas na esquerda. Uma na direita. Com a da esquerda, nós vamos cruzar. E o nosso nylon vai mudar a posição. Você vai ver que vai ficar. Nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui. Uma de cada vez, tá? Então, bora lá. Vamos colocar mais duas brancas. Duas na esquerda. Uma na direita. Com a da esquerda, nós vamos cruzar na direita. E nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, como eu havia dito. E entrar. Aí, agora, nós vamos colocar duas brancas. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. Vamos passar o nosso nylon na pérola. Que eu já mostrei. Que é essas pérolas aqui, uma de cada vez. Vamos colocar mais duas brancas. Esquerda e direita. Cruza. Aí, passo na ela aqui, ó. Na pérola. Aí, nós vamos colocar duas laranjas. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. Vamos colocar uma laranja na esquerda. Uma branca na direita. Cruza. E agora, vamos colocar duas pretas. Esquerda, direita, cruza. Passo no nylon. Aí, nós vamos colocar uma preta na esquerda. Uma branca na direita, cruza. Para... E vamos colocar duas brancas. Uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, você vai cruzar na esquerda. E o seu nylon irá mudar a posição. Ó. Como está começando a ficar, o nosso alof. Aí, agora, nós vamos colocar uma pérola branca na esquerda. Uma preta na esquerda. E uma preta na direita e cruza. Vamos parar? E vamos colocar agora duas pretas, esquerda e direita, cruza. Agora, vamos colocar duas brancas. Pronto. Opa. Está começando a pegar forma. Pronto. Aí, agora, vamos colocar duas brancas. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Ah, gente, agora é laranja, tá? Eu não sei se eu falei do branco. E mais duas laranjas, esquerda e direita, cruza. Vamos colocar duas pretas, esquerda e direita. Desculpa, gente, eu estou meia resfriada hoje. Esquerda, uma preta, uma branca na direita, cruza. Uma na esquerda, uma na direita, com o naio da direita, cruza. Branca, tá, gente? Ó. Agora, nós vamos colocar duas brancas na esquerda, uma preta, não, duas brancas, né, duas brancas na esquerda, uma branca na direita, cruza. Passa o seu nylon, como eu já falei, nessas pérolas aqui, uma de cada vez. Aí, vamos colocar uma branca na esquerda, uma preta na direita, cruza. Ah, e agora, vamos colocar duas laranjas, esquerda e direita, cruza. Mais duas laranjas, esquerda e direita, cruza. E agora, vamos colocar duas brancas na esquerda, cruza. Duas pretas, esquerda e direita, cruza. Mais duas pretas, esquerda e direita, cruza. E uma branca na esquerda e uma preta na direita, com o naio da direita, você vai cruzar na esquerda. Agora, nós vamos colocar duas brancas na esquerda, uma preta na direita, cruza. Passa o nylon, passa o nylon nessas pérolas aqui, uma de cada vez. Vamos colocar duas pretas, esquerda e direita, cruza. Passa, passa de novo, passa de novo, mais uma, uma na esquerda e uma na direita, preta, tá gente? Cruza. Aí, você vai colocar uma preta na esquerda, uma branca na direita, cruza. Aí, vamos colocar uma branca na esquerda, uma laranja na direita, cruza. Aí, vamos colocar duas pretas na esquerda. Aí, vamos colocar duas pretas na esquerda. Uma branca na direita, uma branca na direita, cruza. E vamos colocar mais duas brancas, esquerda e direita, cruza. Agora, vamos colocar três pérolas brancas, duas na esquerda, uma na direita e cruza. Aí, vamos colocar uma branca na esquerda, uma preta na direita, cruza. Ó, você vai ver que o olhinho já foi, certo? Aí, vamos colocar duas brancas. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Mais duas brancas. Esquerda e direita, cruza. Aí, nós vamos colocar uma preta na direita, uma branca na esquerda, cruza. Novamente, uma branca na esquerda, uma preta na direita, cruza. Ó, como está ficando. Aí, nós vamos colocar mais duas brancas, esquerda e direita. E mais duas brancas e vamos dar dois nozinhos. Agora, gente, nós vamos ter uma sequência de pérolas brancas, tá? Ó, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, uma de cada vez. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza. 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 Uma na direita, uma na direita, cruza. Uma na direita, uma na esquerda. Com a na direita, você vai cruzar, né? Esquerda, ó. Aqui, nós temos já uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós temos que fazer mais duas carreiras. De, é totalmente tudo branco, tá, gente? Então, bora lá. Nós estamos indo pra oitava carreira. Duas na esquerda, uma na direita, cruza. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita e cruza. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita. Com a na da direita, a gente cruza. Ó, como está ficando o nosso all-off. Vamos continuar com o branco, vamos por duas na esquerda, uma na direita, vamos cruzar. Novamente, uma na esquerda, uma na direita e cruza. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. Uma na esquerda, uma na direita. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. E agora, nós vamos colocar duas na esquerda e vamos dar dois nozinhos. Ó, gente, como ficou o nosso all-off. Agora, a gente vai dobrar, assim, ó. E vamos passar o nosso nylon. Ó, pra estar fechando essa parte aqui. Vamos passar o nylon aqui nessa ponta. Pega uma pérola. E essa mesma ponta vai do outro lado. Ó. Aí, pra gente fechar, eu vou usar assim. Direita e esquerda. Tá bom? Pra você... Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Ó. Vamos pôr uma outra pérola e vamos cruzar. Ó. Você vai ver. Começou a fechar. Então, nós vamos passar o nosso nylon na direita. E o nosso nylon da esquerda na pérola seguinte. Aí, vamos colocar uma pérola e cruza. Ó. Aí, novamente, vamos repetir o mesmo processo. Passa na direita. Passa na esquerda. E uma pérola. E cruza. Novamente. Passa na direita. Nós vamos passar nessas pérolas aqui, ó. Uma de cada vez, tá? Vocês vão ver, ó. Aqui já tá fechando. Esquerda. Esquerda. Aí, coloco uma pérola. Esquerda. Direita. E coloca uma pérola. E coloca uma pérola. Esquerda. Esquerda e direita. Uma pérola. Cruza. Passa na direita. Nailon na esquerda. E cruza. Direita. Esquerda. E vamos colocar uma pérola. E vamos dar dois nozinhos. Você coloca a pérola ou na direita ou na esquerda. Fica ao seu critério. E esconde o nó. Esconde o seu nó, tá? Pra que ele não fique aparecendo. Aí, você põe o seu dedo aqui no meio, ó. E vai abrindo, ó. Como ficou. Agora. Opa. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui da tampa, tá? Então, bora lá fazer. Agora, gente. Vamos colocar cinco pérolas brancas. Lembrando que na quinta pérola a gente vai cruzar, tá? Ó. Aqui já tem quatro, cinco. Vai ficar essa florzinha, ó. Tá? Aí, agora. Vamos colocar três pérolas na esquerda. Uma pérola na direita. Com o nylon da esquerda, nós vamos cruzar na direita. Ficou essas duas florzinhas. Nós vamos passar o nosso nylon nessa florzinha aqui. O nylon da direita vai andar nessa florzinha, ó. Tá? Tá? Aí, agora, nós vamos colocar duas pérolas brancas na esquerda. Uma na direita. Com o nylon da esquerda, nós vamos cruzar na direita. Ó. Ficou assim. Novamente, vamos passar o nosso nylon nesta pérola. O nylon da esquerda sempre irá andar uma pérola. Aí, vamos colocar duas pérolas brancas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó. Você vai ver que vai começar a fechar. Nós vamos passar o nosso nylon da direita nessa pérola. Duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Agora, aqui, gente, ó. Vocês viram que já começou a fechar. Então, nós vamos passar nessa daqui. Da direita nessa pérola. E descer nessa pérola. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Passei aqui. E agora, vamos... Descer. E os dois nylon se encontraram. Aí, vamos colocar duas pérolas. Uma na esquerda. Uma na direita. E cruza. Ó. Fechou. Certo? Agora, nós vamos colocar duas pérolas na esquerda. Uma pérola na direita. Cruza. Ó. Como ficou. Aí, nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, ó. Uma de cada vez, tá? Aí, aqui. Ó. Passei aqui, ó. Passei aqui, ó. Na pérola do lado. E vamos colocar duas pérolas. Uma na esquerda. Uma na direita. E cruza. Ó. Aí, novamente. Na pérola do lado. Ó. Nós vamos fazer isso até completar o círculo. Vamos formar uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. E vai sempre apertando, tá, gente? Pra que não fique largo. Largo, ó. Esquerda e direita. Cruza. Novamente, ó. Vamos passar. Ó. Passei a pérola. Ó. Aqui, gente, não tem erro, tá? Vocês podem ir fazendo devagar. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estarei deixando uma playlist aqui no box da descrição, tá? Com todos os modelos de capas de canetas que eu já fiz aqui no canal. E algumas tramas também desenhadas que dá pra vocês usarem na caneta, tá? Esquerda e direita. Cruza. Aí, ó. Novamente, ó. Passei aqui. Aqui vocês tenham muitas e muitas vendas, tá? Também quero agradecer a nossa colega Nadielle por ter permitido que eu gravasse isso daqui que ela fez, o Olaf. Não, gente, o Olaf, não. Falei errado. Quero agradecer ela. Ó. Aí, aqui. Ó. Que ela disponibilizou alguns modelinhos pra mim. E eu agradeçava. Ó. Agora vamos colocar uma aqui e descer aqui. Ó. Passei. Agora. Descer. Descer. Vamos pôr uma pérola. Ó. Como ficou. Agora, a gente vai fazer assim. Vamos pegar duas pérolas. Uma na esquerda e uma na direita. Nós vamos emendar aqui. Então, bora lá. Você vai passar o seu nylon na primeira pérola. Aqui. Aí, vamos cruzar. Ó. Aí, a gente vai fazer assim. Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Direita e esquerda, tá? Você vai passar o seu nylon na outra bolinha. Ó. Da direita aqui. E vai passar o seu nylon na esquerda. Ó. Pra vocês verem como que fica aqui. Aí, nós vamos colocar uma pérola. Para cruzar. E vamos. E assim vai indo, ó. Esquerda. Ou direita. Esquerda. Cruza. Pega uma bolinha. E cruza. E aí, você vai fazer isso até encontrar o outro lado, tá? Fechando tudo. Esquerda. Direita. Esquerda. Põe uma pérola. Cruza. Esquerda. Direita. Esquerda. Cruza. E aí, você vai fazer isso até encontrar o outro lado. Direita. 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 Esquerda. Cruza. Direita. direita, esquerda, coloco uma pérola e cruza, novamente, esquerda, direita, cruza, agora aqui, gente, ó, vocês vão ver que tá solto, então você vai passar o seu nylon nessa pérola de cima, vai descer nessa daqui e vir nessa daqui, você vai seguir esse quadradinho, aqui, aí agora vamos dar dois nozinhos, e esconde o nó, para que o nó não fique aparecendo. Prontinho, gente, nossa tampa do Alof está pronta. Espero que você tenha gostado, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!